Vamos seguindo aqui de BID Dolphin Esse aqui é 100% elétrico Olha o interior que bacana E ele conta aí com a tela giratória Característica da marca E esse carro veio para cá para a gente fazer a aplicação nisso O filme Evandro aqui na aplicação Estamos fazendo aí esse carro na linha nanocerâmica Película de alta retenção de temperatura e proteção UV Se você procura esse tipo de material Vem para cá Vem para a Cristicar